Ministra Lima Estreira, para este momento vou chamar ao palco e agradeço que vamos subir ao palco Santa Castelho, membro do Instituto da Ferencia de Campos de Alva Guerra Núñez Soares, Presidente da Associação de Acordo de Ministros de Portugal Luís História, Presidente da Junta de Ferencia de Campos de Alva Guerra Núñez Martínez, Presidente da Junta de Ferencia de Campos de Alva Guerra Manuel Paulo Rodrigues Fxusa de Ferencia de파ia Muito obrigado O que é isso? 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 Porque, por que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é isso? Esse اreditando o que a gente resolve era importante. Bom, então. Se o que é isso? Pois pro razo, será que através 13. Eu vou terminar já de seguida, portanto, mas não podemos esquecer aqui algumas questões que são importantíssimas. Em primeiro lugar, agradecer à cooperativa Força de Todos por ter seguido o salão mais uma vez, mas também interessar aqui as melhoras ao Presidente da cooperativa, portanto, ao José Pardete, que está hospitalizado, teve um acidente com o trator no seu órgão, espero que escorra tudo da melhor forma possível, que ele muito rapidamente esteja aqui entre nós, umas rápidas melhoras para o Pardete, portanto, e nós decidimos que no ano que se faz, que estamos a comemorar os 50 anos, no 25 de Abril, que era mais que merecida, portanto, fazer este tributo ao Dimas Pereira, o multifascista, um homem que colocou muito para que este número fosse muito diferente daquele que ele é hoje, e por isso nós agradecemos muito à Manoel, sua filha, que nos vai de seguida fazer aqui algum testemunho sobre o Dias Pereira e que nós pensamos que tanto a Junta de Freguesia, como a Câmara Municipal, como a Associação de Coordinistas, não podíamos escolher o melhor para este momento, que é falar no 25 de Abril, falar no resistente, e que amava o acórdão. Com a tiração, vou botar para todos. A Câmara, temos aqui uma placa. Obrigada. O microfone é sobre o pé, todo o seu. Queria só agradecer, de facto, em primeiro lugar, em nome da família, do Dimas, agradecer à Junta de Freguesia, da Gabriela, das Pontes e Alta Guerra, por esta iniciativa, na pessoa do Ministro de História, pela homenagem que eu sou a testar ao meu bem. Desta coletividade, com um nome muito sugestivo, a força de todos. Agradeço também a presença da Câmara e a presença do Sr. Presidente André Martins, e a todos os acórdionistas que divulgam este magnífico instrumento musical. E a todos que puderam estar aqui, neste momento, do Lingo, primeiro domingo, primavera deste ano. Muito obrigada a todos. Queria apenas lhe alçar três valores essenciais, sempre defendidos e reforçados pelo meu pai, e que quero partilhar com todos vocês, porque entendo que serem muito importantes para que uma sociedade evolua e não reprida. sobretudo nos tempos confusos que hoje enfrentamos 50 anos depois do 25 de Abril e de tudo o que alguns de nós passámos para o conquistar. Primeiro valor, a importância da cultura, da educação, em cada um de nós. Sempre se defendeu em minha casa que era importante ser-se culto, a ser-se educado culturalmente a todos os níveis. Por isso, sempre assisti a discussões saudáveis, nos quais defendemos diversos pontos de vista acerca dos valores sociais, acerca da vida, acerca do dia-a-dia de todos, com respeito e dignidade, valorizar o paz, o pão, a saúde, a educação, como diz a música, do budinho, porque só satisfeitas a estas verdadeiras necessidades básicas, podemos ser felizes. Segundo valor muito importante, a liberdade. Liberdade de reunião, de discussão, discussão, de ideias, a falta de liberdade foi sentida dramaticamente em nossa casa, porque lhe recorda ainda o conjo com grande revolta, todas as vezes que meu pai foi preso pela PIDE, só porque expressava a sua opinião, discordando do regime fascista que nos governou durante 40 anos e só porque defendia os ideais do Partido Comunista Filipe. A sua luta contra o regime vigente na altura foi o passar várias vezes pelas cadeias mais horríveis da PIDE, onde foi torturado, maltratado, pontaqueado e sujeito a várias torturas, do sono, a estátua, por aí fora. Entre muitas outras situações que me custa muito recordar. Presenciámos muita atrocidade, apesar de sermos muito crianças, as três, as minhas, as três, duas, irmãs, a minha irmã mais nova tinha meses, quando isto tudo começou, vimos muitos pedras invadirem a nossa casa, algumas vezes de treinadoras apontadas para nós, revolveram as nossas guerras, levarem livros e outros objetos que sabíamos que não teriam retorno, levaram o meu pai, sabe-se lá por quanto tempo. No total, esteve nas cadeias da PIDE, desculpem. Há alguns anos, juntamente com muitos outros desistentes antifascistas, que, felizmente, ainda estão entre nós, para contarem como foi. E outros, nem isso, nós hoje nos temos. A nós, repito, isso causou tal revolta, tais coisas a Deus, que nem querem imaginar que tal regime político possa alguma vez o que passar às nossas vidas, nem às vidas de ninguém. porque vivia esse período negro na nossa sociedade. Agradeço ao meu pai por ter defendido a cultura, a liberdade e por me ter passado valores pelos quais lutarei até final da minha vida. Terceiro valor muito importante para o meu pai é a importância da arte na vida e no dia-a-dia de todos. Prefiro-me a qualquer forma de arte. Os livros sempre foram uma parte essencial na nossa casa. A música foi por essa constante. Em todos os convívidos, o meu pai não dispensava tocar o seu acordeão e nós também não dispensávamos de ouvir e acompanhar. E era capaz de levar horas seguidas a tocar sem que isso o cansasse, o afetasse, sem mesmo mostrar qualquer contrariadão. Enfim, tinha prazer em compartilhar a sua arte com quem quer que fosse. Por isso, também estou hoje aqui esperando que tenham todos um resto do dia muito feliz na companhia destes acordeimistas maravilhosos que estão seguramente com muito prazer a deliciar-nos com a sua arte na defesa desse belíssimo instrumento que é o acordeão. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a julgadora de Júlio-Francia de Gábria-Pontecial da Guerra, à refeição dos acordeionistas, por esta iniciativa aqui neste Salão de Cobertiva e, naturalmente, saudar também todos os acordeonistas que são a razão também ou a forma de nós realizarmos esta iniciativa. Naturalmente que, quando nós estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, a homenagear o Dimas Pereira, não podia deixar de ser. Para nós, aqui em Setúbal, não podia deixar de ser, porque o Dimas, como já foi aqui dito, foi um homem de liberdade e de cultura e muitos nós devemos, naturalmente, a ele e a tantos homens e mulheres como ele a liberdade e o facto de podermos estar hoje aqui, exatamente, a comemorar. Nós temos um programa aqui em Setúbal, de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, onde homenageamos Zé Cafós, um homem também de liberdade e de cultura. E, precisamente, com antes do 25 de Abril, ainda, com o Dimas, fundaram o Círculo Cultural de Setúbal. O Círculo Cultural de Setúbal é um espaço de liberdade, um espaço de resistência e um espaço que ajudou os setubalenses a encaminhar-se, a ter força, a organizar-se, também para contribuir para a transformação que foi o 25 de Abril. Por isso, naturalmente, que hoje estamos aqui, em nome da Câmara Municipal, também, com muito orgulho, com muita alegria, a participar nesta iniciativa e, por isso, fazer esta homenagem ao Dimas, porque é sempre a altura de nós fazermos esta homenagem a um homem de liberdade e a um homem de cultura, porque Súbal é um território de liberdade e um território de cultura. É para isso que nós estamos aqui e para sensibilizar aqueles que viveram o ano do 25 de Abril para continuar esta luta e para, naturalmente, contagiarmos todos aqueles que hoje convidem conosco e que, no futuro, possam continuar com essa bandeira da liberdade e da construção. Muito obrigado. 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 Uma lembrança, também, da Câmara Municipal, que nós, normalmente, assinalamos este momento e, desta vez, temos aqui um gosto do Coeta Maior de Setúbal de Bocais e por uma homenagem, naturalmente, à família do Dimas Coelho. Obrigado. 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 Obrigado.